Então eu vou passar pra você os ingredientes e tudo que você precisa pra ficar com aquele cabelo bonito, muito mais brilhante. Os ingredientes que você precisa são muito fáceis. É coisas que você tem na tua casa. É o vinagre orgânico de maçã, o óleo de coco, o mel e a aloe vera, que é a nossa babosa. Então eu vou ensinar você passo a passo pra você fazer esta máscara. Então vem pra cá que eu vou te explicar pra você. O primeiro item que eu vou começar vai ser com a aloe vera. Você vai ter que, como eu sempre faço, você tira a aloína. Já tirei nessa água, já troquei. Fiz duas vezes isso pra evitar ficar com qualquer aloína. Você retira as beiradas. O aloe vera, ele faz uma hidratação e ele age profundamente nos cabelos. A babosa possui muitas vitaminas e minerais e aminoácidos que eles penetram na fibra do capilar e eles tratam da raiz às pontas. O que você vai fazer? Você vai tirar uma colher de sopa. Então, deixa eu ver se você está vendo bem aqui. Você vai colocar uma colher. É bem cheia. Olha só. Uma colher de aloe vera. Esse foi uma colher de sopa. Agora você vai pegar uma colher de sobremesa de óleo de coco. O óleo de coco, ele é poderoso. Ele é muito rico em vitaminas, lipídios, proteínas. Ele ajuda também a revitalização dos fios, recuperação, crescimento capilar e até mesmo alisamento. E ele também tem vitaminas E, vitamina K, ferro e efetivamente elimina toda a caspa. Só com isso ajuda no crescimento. O mel, eu vou colocar uma colher de sobremesa. Ele possui propriedades nutritivas. Ele é muito rico em sais minerais, vitaminas, aminoácidos. São antioxidante e protetora dos fios. Tudo isso ajuda a hidratar o cabelo. E por final, vou colocar o vinagre de maçã orgânico. Precisa ser orgânico. Uma das vantagens do vinagre de maçã é que ele tem um pH bem ácido. Ou seja, quando ele é aplicado no fio de cabelo, ele ajuda a fechar as cutículas abertas pelo shampoo. Alinha a fibra capilar, mantendo a hidratação dos fios. Daí você fez tudo isso, vou deixando de lado. O que você faz? Você vai misturar. E esse gel de aloe vera, você vai quebrando ele pra misturar bem. Se você tiver um mixer e quiser usar pra bater, não tem problema não. Mas eu não tô vendo necessidade não. Já passei em todo o cabelo. Você pode fazer no máximo uma vez por semana. Não faça mais que isso. Essas aqui são aquelas toquinhas de plástico, que são as descartáveis. E você coloca na cabeça e deixa por 30 minutos. Em 30 minutos você lava normal, com o teu shampoo, o teu condicionador normal. Aí sim você vai ver o resultado. Já lavei o cabelo. Agora até pra lavar o cabelo tem o estilo certo. Eu lavei três vezes com o shampoo, cada vez eu esfreguei bem, enxaguei. E daí eu usei condicionador. E eu já sei que vocês vão querer saber qual a marca que eu utilizei. Eu usei esses dois. Esse aqui é da Herbal Essence. E esse aqui é da Bio Estratos. É uma fábrica inclusive brasileira. Então, lavou a cabeça três vezes, enxaguando bem cada vez. Daí você usa o condicionador. Pra que o condicionador dá aquela... Deixa o cabelo até mais bonito. E desembaraçado. Só que um detalhe, quando você usa o condicionador, se você for ler, sempre no modo de usar o condicionador, fala, utiliza, coloca na cabeça e espera dois minutos. Mas quem que tem paciência, né? É, quer lavar, molhar, secar, acabou e pronto. Eu deixei os dois minutos. E agora eu vou secar o cabelo. E daí você vai ver. Eu notei que com essa máscara, o cabelo, ele tá assim. Olha só, ó. Eu já fiz um outro vídeo que eu não gosto de secar o cabelo. Pra mim isso aqui tá perfeito. Eu andando... Ih, tá perfumado. Eu saindo no tempo, indo ali no quintal de alguma coisa, ele vai secar rapidinho. A outra coisa. Eu faço sempre pra enxugar o cabelo. Se eu tenho que usar o secador, que agora eu vou ter que usar pra mostrar pra vocês. O que que eu faço? Eu coloco a toalha de banho na cabeça. Quando ela tá bem molhada, eu coloco uma segunda toalha seca. Então, ele chupa toda a umidade. Então, aqui tá exatamente isso. Com isso, eu vou usar muito menos secador. Chapinha, gente. Nem pensar se você quer ter o cabelo sem queda, sem nada. Esquece a chapinha. E agora, eu vou utilizar. Eu sei que eu não tô ganhando nada. Mas eu vou apertar aqui o secador. É da Revlon. A outra vez, ó. O meu cabelo era em cabeleireiro. Falaram, lavar, secar num cabeleireiro é diferente. Por isso que eu fiz dessa vez dentro da minha casa. Então, agora eu vou secar o cabelo. Daí vocês vão ver o resultado que ficou essa máscara capilar. Gente, olha. Olha, não é em cabeleireiro. O que vocês me dizem? Tá vendo? Eu não vou secar mais porque eu não gosto dele muito seco. Eu acho que fica... Eu acho meio artificial. Eu, particularmente, eu não gosto de escova. Mas olha só. Tá úmido ainda. Dá pra você notar. Mas você vê? Olha só. Como que ele ficou? Coloca aqui embaixo o que você achou dessa máscara que eu fiz. E eu quero saber se você já fez alguma máscara com alói vera. E essa daí, olha. Tá gostoso o cabelo. Não sei se você sente. Olha. Ó. Olha só. Vou deixar até pertinho. Tá úmido ainda. Imagina se ele tivesse totalmente seco. Ele ainda não está... Tá úmido. Mas eu prefiro ir lá fora. Tá um solzão gostoso. E eu dou uma andadinha lá fora. Ele seca rapidinho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Não esquece. Manda pras suas amigas. Pros seus amigos. Pra que eles também possam fazer essa máscara. E ela vai ajudar a fortalecer e crescer cabelo. Porque olha só quanta propriedade boa. Eu vou deixar aqui na descrição todos os produtos que eu usei. Quais os benefícios que dá pro seu cabelo. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.